Deus, só em Ti eu deposito minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas certo, não sou apenas certo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus e ó nome do Senhor Jesus, nós viemos nessa manhã, meu Pai, para Te louvar, Te exaltar e conhecer o Senhor como nosso Deus, nosso único e suficiente Salvador. Não temos outro Deus a quem clamar, a quem buscar, que de pronto nos atenderia. O Senhor é o Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, o meu escuro, é a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus em quem me refugia. Tu é, Senhor, a força da minha salvação, o meu corpo segura, o meu escuro, a minha fortaleza, o meu redentor. Perdoa, ah, Senhor, meu Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, tira do nosso coração tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo, meu Deus, que impede, meu Deus, nessa manhã, de termos com o Senhor uma experiência real e completa. Então vem, ó Espírito Santo, e tira do nosso coração, tira, meu Deus, toda mágoa, todo ódio, todo ressentimento, tira todo pecado, limpa, Senhor, o nosso coração, limpa a nossa alma, a nossa mente, sim, meu Deus, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos e encher-se, ó Senhor, da Tua presença. Então vem, ó Espírito Santo, 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 tocar na vida deste homem e esta mulher. Igreja, busque esse Deus maravilhoso, peça pra Deus limpar o seu coração, peça pra Deus limpar a sua mente, fala, Senhor, tira tudo aquilo que não Te agrada, tira tudo aquilo, meu Deus, que não provém de Ti, tira, meu Deus, aquilo que impede da minha oração, da minha adoração chegar aos Teus ouvidos, ó Deus maravilhoso, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Deus maravilhoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de toda honra, de toda glória, Te adoramos, nós Te adoramos, Senhor, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Deus maravilhoso. É isso eu, pra estar aqui e te dirigir a minha oração. Eu errei De ti me afastei Deixei-me enganar O meu próprio coração Eu sei que não mereço Meu pecado reconheço Eu caí em tentação Mas quero me levantar Não quero mais errar Viver a ilusão Quero recomeçar Tenho novo coração E nada vai mudar A minha decisão E entrego em teu altar Estou em tuas mãos Não quero mais errar Viver a sua vida Quero recomeçar Meu pecado reconheço Meu pecado reconheço Eu caí em tentação Eu caí em tentação Mas quero me levantar Mas quero me levantar Não quero mais errar Não quero mais errar Viver a sua vida Viver a sua vida Viver a ilusão Quero recomeçar Quero recomeçar Quero recomeçar Me perdoar Me perdoa Senhor Perdoa Senhor Perdoa Senhor Os nossos erros Perdoa nossas falhas Meu Deus Meu Deus Talvez Satanás tem trabalhado No coração Meu pai De pessoas Enfraquecendo ela Meu pai Dizendo o que O que ela fez O que ela cometeu Meu pai É imperdoado A tua palavra Diz que o Senhor É rico Em misericórdia A tua misericórdia Ela é infinita Meu pai Quantas são as pessoas Meu pai Que se sente Acusada Por causa Meu Deus De erros De falhas Por não vigiar Meu Deus Quantos são aqueles Meu pai Estão perdendo A comunhão Com o Senhor Aqueles Meu Deus Que estão perdendo O Espírito Santo Meu pai O temor O tremor E ela vem Meu pai Ter permitido O diabo Condenado Mas se hoje Meu pai Nessa manhã Essa pessoa For sincera Com o Senhor E olhar Do autor E consumador Da nossa fé Que é o nosso Senhor Jesus Cristo O qual Deu a vida Na cruz Do calvário Então o Senhor Vem E limpa Meu pai Purifica Essa água Renova Meu Deus As forças Dessa pessoa Esse meu Deus Que já não tem mais O prazer De estar Na tua casa Já não tem mais O prazer Meu Deus De te buscar Essa criatura Meu Deus Que já não sente Alegria Na tua presença Devido Meu pai As iniquidades Devido As falhas Meu pai Essa pessoa Vem esfriando Pouco a pouco E aqueles Meu Deus Aqueles que ainda Não te conhecem Mas nessa manhã Meu Deus Nessa manhã Veio pra Te buscar Meu pai Provar do Senhor Então vem Meu Deus Em o nome Do Senhor Jesus E derrama A tua presença Derrama Senhor Teu Espírito Sobre esse lugar E toca Pai amado De vida em vida De pessoas Em pessoas Não permita Que essa criatura Saia daqui hoje Da mesma forma Que ela chegou O que chegou Doente Seja curado O que chegou Oprevido Seja liberto Seja livre De todo mal Seja livre De toda Braga maldita Tenha liberdade Pra adorar Esse Deus Maravilhoso Tenha liberdade Pra buscar O Espírito Santo Porque Ele está Aqui nessa manhã E Ele vem De encontra Aquele que o quer Aquele que o busca Aquele que o almeja Então fale pra Deus Que nessa manhã Você quer ter Um encontro Real e completo Que nessa manhã Você precisa Do Espírito Santo Fala Meu Deus Eu preciso do Senhor Meu Deus Eu necessito Da Tua presença Levante as Tuas mãos Para o céu Diga Meu Deus Em nome de Jesus Unge e consagra A minhas mãos Coloque em minhas mãos A Tua opção De cura De libertação Diga Quando eu Quando eu Colocar Se alguém Se alguém chegou O nome dessa mulher O caráter Dessa pessoa Em nome do Senhor Jesus Coloque as Suas mãos No alto Da sua cabeça O que impede O que impede você De ser salvo O que impede você De aceitar o Senhor Jesus Como seu único E suficiente salvador Talvez você não acredita Ainda que Deus está aqui Talvez você ainda é peinado As coisas do mundo Talvez eu amargo O ódio Talvez você não se acha Você não se acha Na qualidade de filho Talvez você acredita Que você não merece O Espírito Santo Meu Deus Forma em nome de Jesus E remova tudo o mal Remova toda a maldição Toda a praga maldita Todo o Espírito marido Toda a doença Toda a cólera Toda a mazela Que vem atuando Espírito marido Que leva essa pessoa Aos vícios A perdição As contendas Em nome do Senhor Jesus Diga meu Deus Em nome de Jesus Queima 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 Todo o mal Da minha vida Do meu corpo Dos meus caminhos Diga para sempre Diga para sempre Em nome de Jesus Diz Jesus Diz Jesus Jogue as mãos com o pé Diga Sai Diga Sai Diga Sai 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 E sai E não Volte Nunca mais Diga meu Deus Em nome de Jesus Eu dou posse Da minha bênção Para a glória Do Senhor Jesus Diga amém Diga graças a Deus Glorifica bem forte Graças a Deus Maravilhoso Graças a Deus Bom dia E a paz do Senhor Jesus Pode sentar e rejei em nome de Jesus Antes de buscar o Espírito Santo Eu quero pregar A palavra de Deus Para que você Entenda qual é A importância do Espírito Santo Amém Na sexta-feira Nós trabalhamos A limpeza espiritual A alimentação Na terça-feira Buscamos O impossível de Deus E no domingo Buscamos A nossa salvação Buscamos O reino dos céus Buscamos O Espírito Santo Que é um A hora é importante Você ter o Espírito Santo Você deve buscar O Espírito Santo Tanto Quando você busca A prosperidade Quando você busca Pelo seu casamento Pela libertação De seus filhos Hoje é o Espírito Santo Que nos garante Uma vida de vitória Dessa terra É o Espírito Santo Que nos garante O poder de Deus É a única forma Que nos vai Mostrar Que somos Espíritos de Deus É tendo O Espírito Santo Pois Quando temos O Espírito Santo Temos também O poder De Deus Temos a autoridade De Deus Na nossa vida Amém Só que o Espírito Santo Ele não trabalha Na vida De pessoas Que ficam No choro Não Olha O Espírito Santo Não age Não entra Na vida de pessoas Que não querem Ele totalmente Amém Igreja Abra sua Bíblia No livro de Segunda Crônicas Em nome de Jesus Segunda Crônicas Capítulo 33 Do versículo 10 Segunda Crônicas 33 Do versículo 10 Em nome de Jesus Segunda Crônicas Trinta e Trinta e Trinta e Trinta e Três Versículo Se tem honra Se tem honra ou se vende Se faz guerra ou tenta paz Se perdoa ou se perdoa ou se vende Se se transcend Se prossegue ou volta Atrás Há um conflito Porquê a fé e a emoção Os que são fortes enoram o coração E as escolhas que são feitas Determinam o futuro E dão a cada vida a direção Feliz aquele que ouviu Deus que o criou E com justiça toma as suas decisões Seu futuro é ser mais que vencedor Mesmo que tenha que enfrentar esses sonhos Feliz aquele que aprende a usar a fé Pois não precisa que lhe façam aqueles homens Por toda a vida decidi vou ser fiel Não pedi pra vir ao mundo Mas escolho ir pro céu Não pedi pra vir ao mundo Mas escolho ir pro céu Você já escolheu pra onde você quer ir Você já escolheu Aonde você quer passar A tua eternidade Eu vou novamente frisar o que eu falei outro dia Receber milagre não te garante Que você é de Deus Ou que você vai ser salvo Amém? Vou receber um milagre Vou prosperar Isso é importante? Claro que é Mas Nada melhor Do que termos a certeza A certeza do Espírito Santo Na nossa vida Nada melhor Do que ter certeza Que se Jesus vier agora Eu estou na glória Eu estou na eternidade com Ele A pior coisa que existe Chama-se dúvida Uma pessoa com dúvida Ela não consegue resolver O problema por mais simples que seja Mais simples E o problema É que Satanás vem colocando isso Dentro Do coração de muitas pessoas Eu sempre digo que Na igreja Nós temos Quatro tipos de pessoas Temos Aquilo que leva a vida como solteiro Como que o solteiro leva a vida? Hã? O solteiro leva a vida sem Compromisso Não quer Compromisso Com O solteiro não quer O jovem quando é solteiro O rapaz quando é solteiro Vamos colocar o mundo lá fora A jovem quando é solteira Ela não quer compromisso Ela quer namorar Ela não é Ela quer testar Mas ela não quer compromisso Com Ninguém Tem pessoas que estão dentro da igreja solteiro Ela vem para a igreja Ela não tem compromisso Com uma obra Não tem compromisso Com a palavra Não tem compromisso Com Deus Não tem compromisso Com a fidelidade Com nada Mas está na igreja Mas ela não tem compromisso Ela não tem compromisso De se batizar nas águas Ela não tem compromisso De largar o vício Largar o pecado Largar a mentira Ela é solteira Ela é solteira É o crente solteiro dentro Da igreja Da igreja Amém O dia do Espírito Santo Um dia já fui Obreiro Amém E tem aquele que é O mal casado O que é uma pessoa mal casada? Aquela pessoa que Ela está ali naquele casamento Mas Sem prazer Sem vontade Faz tudo o que manda no figurino É aquela esposa Aquele marido mal casado Que Ela faz o papel de esposa Não deixa Falta nada Para o marido Não deixa Falta nada Sobre todas as Necessidades Dele Porém Sem nenhum prazer Sem nenhuma vontade Sem nenhuma alegria Você está entendendo Sim ou não? Como também homens Estão dentro de um relacionamento Cumprindo apenas o seu Para mostrar para a sociedade Que estão levando uma vida Uma vida bacana Uma vida que está pra tudo certo Mas se tem pessoas dentro da igreja Ela é mal casada com Deus Ela é sinista Ela é ofertante Ela não bebe Ela não fuma Ela Não trai Ela Vem pra igreja Faz as campanhas Tudo o que manda no figurino Ela faz Mas não Com Intereza De coração Não com coração Alegre Não faz isso Com prazer Mas faz Por causa Da obrigação Se tornou Uma obrigação Ela está na igreja Você está entendendo Sim ou não? E assim Centenas de pessoas Hoje Estão vendendo Desse jeito Mal casado Vive Mal casado Com Deus Quando Não mal casado Amém No casamento Mas pior É o mal casado Com Deus É aquele que faz Tudo pra Deus Mas sem nenhum prazer Eu vou pra igreja Obrigado Eu sou desinista Obrigado Eu dou Ofer Obrigado Eu participo De uma campanha Com o pastor Obrigado O pastor faz Um culto Diferente Um dia Diferente Eu vou Porque eu sou Obrigado É o mal casado É aquele Aquela esposa Que Já não tem mais Prazer Pelo marido Mas está ali Com ele Pelo O fato De ele Dar Talvez Uma Segurança Você está perdendo Ciúma E pra quem Que é Deus Pra essa Pessoa Deus 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 Ele não Necessita Que ninguém Seja obrigado Pra mais Mas aí Tem a quarta Pessoa Que é O bem Casado Aquele Que O prazer Dele É estar Na casa De Deus O prazer Dele É buscar O Espírito Santo O prazer Dele É falar De Jesus É aquele Casamento Que ainda Continua Como se fosse O namoro O jovem Quando conhece A moça A moça Quando conhece O jovem E eles estão Ainda naquele Namoro Namor de Deus Quem sabe O namoro de Deus Aquele Que nem na mão Pega Ah mas Hoje em dia Não tem mais Tem Será que Existe esse namoro Ainda Aquele namoro Vou dar um exemplo O outro E eu E a namoro A esposa A nova Vamos casar Agora Ela vai Para o trabalho Agora o trabalho Dele de manhã E ele fica Contando as horas Para chegar de noite E ver ela E ela Para ver ele Não vê a hora De chegar O final de semana Para os dois Estar juntos O dia todo Todos nós Passamos por isso Sim ou não Quando você Seu Gilberto Contou para mim Que ele ia lá De cruz Para ver a esposa dele Que era namorada E achava Sempre uma Destruzinha Para chegar ali E foi chegando A família Quer dizer Você vê que A pessoa Não vê Dificuldade Para estar perto Da pessoa Que ama Mas o tempo Passa Ela continua Ainda Essa pessoa Com esse amor Com esse prazer Com essa alegria De estar com essa pessoa Ou será que hoje É um fardo É ou não é? Porque não pode ser Agora vamos ver Como muito espiritual Você lembra Quando você Chegou na igreja? Você lembra Quando o Espírito Santo Quando você Conheceu o Espírito Santo Se você não conheceu Ele E eu Te aconselho A você conhecer Ele A começar Um namoro Com ele Eu te aconselho A você Busca ele E a todo tempo O maior prazer Está ali Servindo a Deus Falando com Deus Buscando o Espírito Santo Não é pesado Não é difícil Não é um fardo Amém? Mas é Prazeroso É prazeroso Estar na presença É prazeroso Poxa Eu vou ter que Orar de madrugada Glória a Deus Que bom Meu Deus Olha lá Eu tenho um propósito De oração Ó meu Deus Eu tenho um propósito De jejum Ó meu Deus A pessoa tem prazer De estar com Deus Amém? Tem prazer É essa Pessoa Que agrada a Deus A nossa vida Em comunhão Com Deus Sempre vai ser relacionada A um casamento Sempre É simples Se a tua relação Se o teu casamento Ele é perfeito Então a tua relação Com Deus Tem que ser perfeita Amém? Essa relação Com Deus Não nada Tudo que é Obrigado Aprenda aí Isso Olha Tudo que é obrigado Vai ter um tempo Vai ter um tempo Tem prazo De validade Amém? Tem prazo De validade Se você é obrigado A vir para a igreja E você não tem Um encontro Com Deus O teu prazo Vai chegar Se você não tem Prazer No teu casamento Se você não tem Prazer Na tua família Se você faz Tudo obrigado Você faz Porque é obrigado Não porque você Tem prazer Porque você gosta Porque você ama Você faz Porque assim Manda um figurino Que a esposa Seja Companheira Do esposo Que a esposa Seja Submissa Ao marido Então a pessoa Faz do que Aprendeu Mas ela não Faz com a mão Você está entendendo Sim ou não? Isso é um problema Isso é um problema Você deve Buscar e ver Como que está A tua vida Com Deus E como que está Você que é casado Como que está O teu casamento Como está A tua vida Se você é solteiro Na vida espiritual Se eu fosse você Rapidamente Eu casava Com Deus Se você é solteiro Fique solteiro Espere que Deus Coloque a pessoa certa Amém Não fica Desesperado Amém E não queira levar Uma vida solteira A vida toda Amém Eu quero Eu quero provar As coisas boas Do mundo O mundo não tem Coisas boas O mundo só tem Coisas ruins Para oferecer Quem tem Coisas boas É Deus Amém Nós vamos falar Desse homem De Manassés Que ele um dia Foi bem casado Com Deus Um dia Ele foi bem Casado Com Deus Mas Devido Ele se desviar O Espírito O Espírito de Deus Também se afastou Dele Olha só O que diz O cativeiro De Manassés E a sua Oração Primeiro Eu quero que você Olha para mim Primeiro eu quero que você Entenda uma coisa Não tem pecado E erro Que Deus Não te perdoe Agora Você não pode Todo dia Cometê-lo Amém O que você Não pode É se apoiar Não Deus é misericordioso Se eu errei Ele vai me perdoar De novo Assim eu falei Deus vai me perdoar De novo Cuidado Porque pode Chegar um momento Em que você Não vai ter tempo Para se arrepender A Bíblia diz Buscai a Deus O quanto se pode achar Então não procure Brecha na Palavra de Deus Não procure Brecha na Palavra de Deus Eu perdi uma vez Um obreiro Na igreja Perdi ele Para o mundo Na verdade Ele já estava no mundo Ele era um advogado Ele é um advogado ainda E eu estava no mundo E falei para ele Olha rapaz Você sabe que Poucos advogados Vão para o céu Porque a maioria De eles Para ganhar uma causa Tem que mentir A maioria tem que mentir E eu perguntei para ele Como você lê em mim Ele é muito bem de vida Deixa eu Falar para vocês Tinha mesmo O dízimo Ele chegava a dar Trinta mil na igreja Ele enriqueceu Assim Se eu estivesse Preocupado Com a vida financeira Dele Eu não ia chamar A atenção dele Ou se eu estivesse Preocupado Com a finança Da igreja Mas como eu falei Para ele Olha rapaz Você vem ganhando Causa Mentindo Passando a perna Dos outros Tirando o que é Direito dos outros Achando brecha Na lei Para ganhar causa Entenda uma coisa Na Bíblia Não tem brecha Para o reino dos céus Você vai com o inferno Ali no monte Nunca mais Vai para a sua igreja Nunca mais Nunca mais Mas por que Eu estava errado Eu estava apenas Alertando ele Que o mais importante De todas as causas Que ele estava ganhando Era a salvação dele Entenda isso O mais importante Que tudo na sua vida É a sua salvação Segunda Crônicas Capítulo 2 Versículo 30 Capítulo 33 Milhão Segunda Crônicas Segunda Crônicas 33 10 Deu certo rapaz A confusão não é de Deus Amém igreja Falou o Senhor A Maracés E ao seu povo Porém Não me deram Que igreja Ouvirmos Deus vem falando Com você E você Vem dando ouvidos Deus vem falando Comigo E eu estou dando Ouvido A voz de Deus Maracés Antes dele se corromper Ele foi um grande Homem de Deus Mas depois Maracés Ele se envolveu Com espiritismo Maracés Se você conhecer A história de Maracés Depois que ele se afasta De Deus Ele chega a sacrificar Crianças Próprios filhos Ele chegou a sacrificar Maracés Fez O que nenhuma Pessoa do mundo Lá fora Faria Por isso que eu digo Olha Quando uma pessoa Tem um Espírito Santo E o Satanás Consegue entrar No coração dela Ela fica Pior Do que uma pessoa Lá fora Que nunca conhecia Deus E faz tudo errado Faz pior Faz pior Não se expande não Quando você vê Noticiários Ah mas o pastor Ah a pastora Fez aquilo Maracó Isso é bíblico Se ela perder O Espírito de Deus Provavelmente Quem vai entrar ali É o Espírito De Satanás Que vai fazer A vida dela Vai fazer um escravo Na vida dela A ponto De tentar Repetir quem Segue a Deus E falar Tá vendo aí Esses pastores Essas igrejas São tudo assim Não É aquela pessoa Que deixou de ouvir A voz de Deus Então certamente Satanás Vai entrar no coração dela E ela vai fazer Contas que até o diabo Duvida Mas por quê Porque perdeu O Espírito Santo Maracés fez isso Maracés Enquanto tinha O Espírito de Deus Fazia o que era certo Depois que o Espírito Deus se afastou Que ele começou A se envolver Com o Espiritismo Começou a se envolver Com coisas Do mundo Então Ele começou também A fazer coisas Que nem Nem o povo Que ela entrega Ela deu Servia A outros Deus Fazia O que Manassés Fez Por isso que você vê Quando você vê Um ófito Esse homem era crente Você pode ver Que ele faz pior Do que Quem nunca foi Na igreja Você pode ver Que a vida dele O que ele começa Na hora É pior Do que quem Nunca Se quer conheceu A Deus Porque o diabo Faz dele Um instrumento Para destruir A fé daqueles Que estão Firmes com Deus Ainda E diz assim Ó Falou o Senhor A Manassés E ao seu povo Porém Não me deram Ouvidos Então o povo Não deu ouvido Pelo que o Senhor Trouxe sobre eles Os príncipes Dos exércitos Do rei da Síria Os quais Prenderam Manassés Com ganchos Amarraram Com cadeias E o levaram A Babilônia Sabe que tipo De gancho Levaram A Manassés Manassés Me deixou De ouvir a Deus Quando você Deixa de ouvir A Deus Então Deus Permite O diabo Tocar na vida A pessoa A Bíblia fala Que Os sírios A Síria Veio O exército Veio Pegar o Manassés Prenderam E ele foi levado Botaram o gancho No nariz De Manassés E ele foi Pendurado Pelo nariz Até a Babilônia Tudo por quê? Tudo por que Não ouviu a Deus Tudo por que Se afastou Dos caminhos De Deus Além de ser Preso Amarrado Imagina um rei Imagina um rei Que outrora Vencia batalhas Que outrora Clamava a Deus Deus dava a vitória De repente Ele começa a se voltar Para as coisas do mundo Fazer coisas erradas Tudo Se afastou De Deus E agora Deus se retira Da presença De Manassés E entrega ele Na mão Do seu adversário E não foi Uma derrota Não Ele foi humilhado O rei Foi humilhado Manassés Era o rei E foi humilhado Levado até Babilônia Por ganchos Ganchos Do seu nariz Pindurado até A Babilônia Você consegue Imaginar isso? Chega a dar uma dor Não é? Eu? Tenho um nariz grande Então? Pensa Deus que liga Pelo que o Senhor Trouxe sobre eles Os príncipes Dos exércitos Do rei Da Síria Os quais Prenderam Manassés Com ganchos Amarraram Com cadeias E o levaram E o levaram a Babilônia Ele Angustiado Supricou De veras ao Senhor Seu Deus E muito Se humilhou Perante O Deus De seus pais Então veja aqui Manassés Ele teve que Sofrer uma humilhação Sofrer uma vergonha Se levado com ganchos Como animais Já foi no frigorífico? Não pega os ganchos No enganjo do animal Assim fizeram O Manassés Mas Quando o Manassés Viu Que ele tinha trocado O Deus vivo O Deus verdadeiro Por Deus de pau Deus de perda Deus de metal Ele viu Que aqueles Deuses Que ele se voltou Não funcionava De imediato Ele lembrou De quem? Dos seus pais Lembrou Dos mandamentos E foi sincero Foi o que? Sincero O que Deus Preza em nós É sinceridade O que Deus Preza em nós É sinceridade Davi errou Mas foi sincero Deus o livrou E ali ele suplicou Se humilhou A Deus E olha aqui O que Manassés fez Eu havia dito Nem você Vivesse Mil anos Você faria As atrocidades Que ele fez Você não teria Coragem de fazer O que Manassés fez E mesmo assim Quando ele se arrependeu Quando ele se arrependeu De todo o coração Deus veio Sobre-te novamente Amém? E aí você acha Que pra você não tem gente? Aí você acha Que pra você não tem perdão? E você acha Que pra você não tem saída? Olha só Fez ele Fez-lhe uma oração Fez-lhe uma oração Fez-lhe uma oração E Deus Se tornou Favorável Para com ele E atendeu-lhe a súplica E fez Voltar pra Jerusalém Ao seu reino Então Reconheceu Manassés Que o Senhor Era Deus Amém? Veja aqui Manassés Com a vida errada Enquanto Nada acontecia Ele continuava Servindo Aos Deus Continuava Sendo idólatra Continuava Sacrificando Crianças Continuava Matando Inocentes Manassés É Ríblio Perto de Manassés É pequeno Perto do que Manassés fez Só pra você ter uma ideia Poucas pessoas Falam sobre isso Porque falam Ai Mas como que pode Deus te perdão Uma pessoa Fez tanta coisa Você perdoaria Seu filho Eu tenho certeza Que sim Por isso que chama-se Deus E nós somos humanos Humano é mal Deus é bom Deus é maravilhoso Só que eu não pise Na bola Muitas das vezes Porque talvez Como aconteceu com Saúl Deus disse Não ore mais Porque eu já rejeitei Deus rejeitou Por quê? Um coração falso Manassés fazia Mas quando ele se arrependeu Se arrependeu de coração Aí é que está Tem pessoas que fazem menos Do que Manassés Mas é um coração falso Um coração que não se arrepende É um coração de aparência Aquele casamento O mal casado Amém? Mas quando ele orou Suplicou Deus veio sobre ele Libertou ele Deu vitória Sobre os sírios E mais ainda Devolveu a ele O reino Ele voltou Depois de tudo Que ele fez de errado Deus devolve O reino Para Manassés Vem dar novamente E ele começa A fazer a diferença Sabe por quê? Porque ele entendeu Que ele estava certo Entendeu Que ele estava errado Que sem Deus Ele não era nada As vitórias que ele tinha Vinha da parte de Deus Talvez as coisas Estão andando certo Porque precisa o quê? Se voltar para Deus Preciso orar Se reclamar Preciso me humilhar Fez-lhe oração A Deus E Deus se tornou Favorável Para com ele Entendeu-lhe a súplica Atendeu-lhe a súplica E fez voltar Para Jerusalém Ao seu reino Então reconheceu Manassés Que o Senhor Era Deus Depois disso Edificou os muros De fora da cidade Davi Ao ocidente De Gion No vale A entrada A porta do peixe Abrangendo o papel E levantou Muito alto Também Foi chefe de militares Em todas as cidades Fortificadas de Judá Tirou da casa Do Senhor Agora Tirou Da casa do Senhor Os Deuses Ok, igreja? Está com letra maiúscula Ou minúscula? Porque não é nada Quando você encontrar A palavra Deuses Ou Deus Ou Espírito Com letra minúscula É porque não são Nada Não podem fazer Nada por você Amém, igreja? Até nisso Deus teve cuidado Para pregar Para escrever Para colocar pessoas Para escrever a Bíblia Diga glória a Deus Tirou da casa do Senhor Deuses estranhos E o ídolo Como também Todos os altares Que edificaram No monte Da casa do Senhor Ele em Jerusalém E os lançou Fora da cidade Então, primeira coisa Tem que tirar a idolatria Tem que tirar Os altares estranhos Tem que tirar os ídolos Amém, igreja? Quem é o teu ídolo? Quem você indolatra? Quem você ama mais do que a Deus? A quem você refere a sua vida? A quem você entrega a sua vida? A quem você confia A segurança da sua vida? A quem você coloca a sua vida? Na mão de quem está a sua vida? De qual Deus? O Deus com letra maiúscula? O Espírito com letra maiúscula? Ou Deus com letra minúscula? Ou Espírito com letra minúscula? Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você serve? Você já fez essa pergunta para você? Será que esse Deus está funcionando? Será que esse Deus está resolvendo a minha vida? Daqui a pouco eu quero pegar um testemunho E vocês vão ver O Deus que nós servimos O Deus que nós servimos E quando a pessoa coloca a vida dela Para esse Deus Então não tem dificuldade para ter mudança Porque quando o Espírito de Deus vem Ele molda o nosso caráter E diz assim Restaurou O altar do Senhor Sacrificou sobre ele Oferta pacífica De ações de graça E ordenou Ajudar Que servisse o Senhor Deus de Israel Amém? Então Manassés Fez o que fez Mas quando ele se viu Quando ele se viu Em aflição Em angústia Ele lembrou Peraí Tudo isso está acontecendo Por quê? Porque eu Deixei de servir O Deus vivo Deixei de adorar O Deus verdadeiro Deixei de andar No caminho desse Deus E me envolvei A outro Deus Fiz A vontade De outro Deus Fiz Sacrifiquei Para outros Deus O que ele não fazia Para Deus Ele fez Para o diabo Mas ele se arrependeu Então Quando vem o arrependimento Deus também Ele diz Tornai-vos a mim E eu retornarei A vós outros Acredite Se você não chamar Se você não pedir Deus Ele não vai vir Para você Acredite Se você não desejar Deus Deus não vai fazer parte Na sua vida Você pode vir para a igreja Você pode participar De campanha Você pode ser exilista Você pode ser operante Mas se você não pedir O Espírito Santo O Espírito Santo Não vem sobre a sua vida Diferente do diabo Que entra Na vida da pessoa Sem ela pedir É uma igreja Então Deus Ah, mas Se Deus existisse Por que eu estou Sofrendo Manassés inteligente Manassés inteligente Tudo isso está acontecendo Por que? Ah, já sei Eu me desviei Do Deus verdadeiro Eu me desviei Do Deus Que meus pais Me ensinaram Mas agora Meu Deus Eu me arrependo Meu Deus Olha Eu estou arrependido Eu estou em amargura Eu estou angustiado Se o Senhor Me tirar dessa situação Se o Senhor Me livrar Meu Deus Eu volto Eu volto a te servir Eu volto a restaurar O teu altar Eu volto a andar Os teus caminhos Mas me fez com sinceridade Ele não fez Eu vou falar Que eu aceito Mas lá fora É outra coisa Aceitei na igreja Mas lá fora É outra coisa Você está entendendo O Senhor Sinceridade Nós podemos Nós podemos O ser humano Pode ser falso Um com o outro A vida toda E nunca perceber Amém Eu posso Jurar amor Por uma pessoa E na verdade Nunca ter amado ela Mas para Deus Não funciona assim Porque Deus Conhece o nosso Eu posso até dizer Não É com prazer É com alegria Mas Para o ser humano É o Senhor Mas para Deus Não funciona Você está entendendo O Senhor Tem pessoas Que depois Que o marido morre A esposa Agora fala Poxa Eu tive com ela Até agora Eu tive com ela Vou te confessar Olha Eu não vi a hora De ele morrer Não vi a hora De ele morrer Porque eu não entendo Mais Eu estava vendo A hora de me separar Já Mas graças Ele estava assim Graças a Deus Que ele morreu Você está entendendo O Senhor Isso é vida Ah mas O que que vão pensar Eu nem vou falar O que eu penso Amém Ou eu Sou muito errado Ou Porque Eu na praia Não funciona Dessa forma Se eu sentir Que a coisa Não está bem Eu vou fora Amém Por isso que eu quero Sempre com Deus Nessa comunhão Pode ser Quem for Ninguém pode Viver de aparência Principalmente com Deus Você quer vencer Você quer dar testemunho Você quer subir no altar Para Deus Que prosperou Deus me curou Deus transformou Minha vida Então seja sincero Com Deus Seja verdadeiro Você vai arrebentar Você vai prosperar Se até hoje Você errou Se até hoje Você não fez com prazer Se até hoje Você não se lançou Para Deus Então agora É o teu momento Agora Nesse momento Essa reunião É para isso Esse momento É agora Aí você fala Senhor Não, peraí Eu estava indo Para a tua casa Mas eu não tinha prazer Eu não tinha alegria Eu não estava adíssimo Eu não estava oferta Mas oh meu Deus Eu não estava fazendo isso Com prazer Eu não tinha alegria Eu não tinha ânimo Para isso Mas a partir de agora Eu quero mudar A partir de agora Eu estou entendendo Por que eu estou sendo levado Para um gancho Eu não estou entendendo Por que eu estou sofrendo Tanto, meu Deus Porque eu não estava fazendo Com alegria Eu estava fazendo Como eu aprendi Outrora Eu tinha uma religião Eu ia para a igreja Todo domingo E depois saia E levava uma vida De qualquer jeito Esses são os deuses Com letra minúscula O Deus O de Danaius É aquele que você vem aqui Para adorar a Deus Mas o teu que ele Continua lá fora Lá fora você continua Sendo de Deus Lá fora você continua Falando em Deus Lá fora você continua Eu tenho prazer Eu tenho prazer De falar do meu Deus Eu estava dizendo agora Eu gostei Eu vivo Eu fui abençoado Com meu pai E o Matheus Uma guerra Se você acha Que só você Passar um ano Com a família Uma guerra Anos e anos Dentro da igreja Seminar Eles sabem disso Mas querem sempre Afrontar E eu digo Eu Jamais eu vou Jamais eu vou Deixar De confessar Minha fé O Deus que eu sinto Ali só foi um pedacinho Quando eu dizia Silêncio Foi só o final Eu sou mais novo Na minha casa Mas Eu sinto Um Deus Eu sinto Um Deus Aqui E lá fora Amém Eu tenho prazer Meu prazer Tá aqui Meu prazer É jejuar Ontem Quem viu ontem Eu depois Eu testemunho ontem Do Sr. Rogério De novo Ligou pra mim Mandou Um mensagem Pastor Eu tô com um problema Assim assim Só que ele não Já teve o telefone Oh meu Deus E tal Tal No meio da oração Ele me correu No meio da oração Sabe por quê Eu tenho prazer De atender pessoas afetas Sem interesse Sem nenhum interesse Amém Eu jamais Vou pregar Pra te convencer Pra você ficar meu amigo Trazer oferta Não Você vai ser tudo isso Mas porque você ama E você adora a Deus Não por minha causa Amém E é isso que vai fazer A diferença na sua vida Fica de pé Em nome de Jesus Corre a mão No seu coração Se até hoje Você não teve Prazer Na casa de Deus Fala pra Deus Fala pra Deus Por que Você não tem prazer Por que O que que tá acontecendo Se você não tem alegria Sabe o que um casamento Acaba Porque os dois Não sentem Não conversam E tal O que tá acontecendo Olha Tão passando por essa situação Mas nem que é bom Tem tratamento Dá pra gente se ajudar Você tá entendendo Isso ou não E na comunhão com Deus É a mesma coisa Oh meu Deus Tem certas coisas Que eu não tô entendendo Tem certas coisas Que eu não tô concordando Amém O Espírito Santo Sobre a sua vida Você quer mudança Se você Vem buscar a religião Você tá no lugar errado Se você Vem buscar a melhor Você tá no lugar errado Mas se você Vem buscar a Deus Uma mudança Uma transformação Então vamos estar no lugar certo Amém Senhor nosso Deus E nosso Pai Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Quantos são os erros Meu Pai Que cometemos Contra o Senhor Quantos são os erros Meu Pai Que cometemos Contra Meu Deus Os teus ensinamentos Mas Senhor Nessa manhã Meu Pai Nós entendemos Que o Senhor É misericordioso Tem pessoas Que atendida Meu Pai Que pra ela Não tem mais perdão Que não tem mais saída O Senhor Nos mostra Manassés Meu Pai Tantos erros Que ele cometeu Mas quando ele se viu Meu Pai Na desgraça Quando ele se viu Na derrota Meu Pai Ele viu Que ele tava só perdendo Por causa Meu Pai Que não tinha mais A tua presença O teu Espírito Meu Deus Senhor O teu Espírito Nós não somos nada Senhor Espírito Santo Meu Pai Nós não somos nada Senhor Perdoa o teu povo Perdoa Senhor As nossas Iniquidades Perdoa Senhor Em o nome do Senhor Jesus Igreja Fale com esse Deus Agora Fala meu Deus Eu quero com o Senhor Hoje Meu Pai Uma intimidade maior Eu quero voltar Ter com o Senhor Meu Deus Uma aliança Eu quero renovar Meu Deus As minhas forças Isso Fala meu Deus Eu nunca senti A presença Do Espírito Santo Eu não sei nem Como que é Mas hoje Meu Deus Hoje eu quero O Espírito Santo Porque eu estou vendo Que a minha derrota Eu estou vendo Que o meu fracasso Não é porque eu estou Na igreja Ou não estou Mas é porque eu não tenho O Espírito Santo Se eu não tenho O Espírito Santo Não tem como eu vencer As adversidades Os problemas virão As adversidades virão Mas o Espírito Santo Me dará discernimento Para resolver os problemas Ah Senhor Senhor meu Deus Em nome do Senhor Jesus Quantos são aqueles Meu Pai Que se hoje O Senhor voltar Meu Deus A sua alma Estará perdida Então vem Espírito Santo Nessa manhã Vem de encontro Meu Deus A este homem A essa mulher Entregue a sua vida A esse Deus Busque o Espírito Santo Busque a presença Desse Deus Maravilhoso Senhor nós te adoramos Senhor nós te bendizemos Pai Derrota a presença Nesse lugar Senhor eu não consigo Mais falar Do que se passa aqui Do que se passa aqui Dentro de mim Dentro de mim Meu Deus Eu não Suporto Mais a dor Se é necessário Assim Se é necessário Pra te encontrar Aqui Pra te encontrar Aqui Meu Deus Contigo Eu quero ter Um verdadeiro encontro Sentir neste momento O que nunca eu senti Vem enxugar as lágrimas Que rolam no meu rosto Não quero mais Continuar Sofrendo assim Meu coração Meu coração Meu coração Deseja Encontrar A verdadeira alegria A verdadeira alegria Que há em ti Que há em ti Agora Agora eu Não quero mais chorar De tristeza De tristeza e angústia De tristeza e angústia De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Meu coração Meu coração Deseja Encontrar A verdadeira alegria A verdadeira alegria A verdadeira alegria Que há em ti Que há em ti Agora Agora Eu Não quero mais chorar De tristeza De tristeza e angústia De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Busque a tristeza desse Deus E vai recorrer essa angústia E vai recorrer essa angústia Consigo mais Falar Falar Do que se passa aqui Do que se passa aqui Dentro de mim Dentro de mim Meu Deus Eu amo Te rogo mais A dor Se é necessário Se é necessário Para te encontrar aqui Meu Deus Contigo Eu quero ter Um verdadeiro encontro Sentir Neste momento O que nunca eu senti Vem enxugar as lágrimas Que rolam no meu rosto Meu coração Meu coração Meu coração Deseja encontrar A verdadeira alegria Que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Meu coração deseja encontrar De tristeza e angústia De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Sim meu Deus Tira toda a tristeza Toda a angústia Meu Pai Meu Deus Tem pessoas que estão vendo a derrota Está vendo meu Pai O fracasso E ela sabe porquê meu Pai Manassés Ele sabia Ele sabia Que as atitudes dele Meu Pai Desagradava a Deus Manassés sabia Meu Deus Que o Senhor Já tinha tirado O Espírito do Senhor De sobre a sua vida E por isso Estava ele Naquela decadência Meu Pai E a falsa aparência Aquela pessoa Que se distancia Do Senhor Meu Pai E por um tempo As coisas até funcionam Por um tempo As coisas até dão certo Mas de repente Meu Pai A pessoa se vê aprisionada Acorrentada Meu Pai Meu Deus Aqui tem pessoas Prisioneiras Meu Pai Num vício Numa doença Prisioneiro Numa relação Meu Pai Que não funciona Falido Pessoas Meu Deus Que não conseguem De nenhuma forma Prosperar Ter paz Alegria E ela sabe Meu Deus Todos nós sabemos Aonde nós erramos Todos nós sabemos Meu Pai Porque não somos Mais criança Nós temos O discernimento De saber O que é certo O que é errado O que agrada a Deus E o que não Mas nessa manhã O Senhor não está aqui Para condenar O Senhor não está aqui Nessa manhã Para condenar Os nossos erros As nossas falhas Mas sim Para nos perdoar Para derramar a misericórdia Para que o nosso nome Venha estar escrito No livro da vida Para que o Senhor Quando nós nos encontrarmos A palavra A palavra que Ele nos disser É Entra No gozo eterno Oh Deus maravilhoso Toca no coração Deste homem Desta mulher Meu Pai Toca com as tuas mãos Poderosas Se você quiser Hoje Hoje Não importa Quanto tempo Você está na igreja Não importa Quanto tempo Você tem De igreja Quanto tempo Você conhece A Deus Pelo menos Pelas escrituras Mas se Hoje Agora Você quiser Abrir o seu coração E você quiser Fazer Como Maracés Maracés Ele orou Ele sumilhou Ele suplicou A Deus E restaurou O altar Restaurou O coração Os pensamentos E viu Que todo O fracasso Era a falta De Deus E se você quiser Fazer isso Aqui Diante do altar Se você quiser Sair do seu lugar E vir Aí pertinho Do altar E falar Para Deus Senhor Eu errei Mas eu quero Entregar a minha vida Para o Senhor Se você quiser Vem aqui Pertinho do altar Não se corte Mas o que vão Falar de mim O que vão Pensar A meu respeito Eu sou o primeiro A estar aqui na frente Eu sou o primeiro A pedir a Deus Misericórdia Eu sou o primeiro A pedir a Deus Isso Pode vir Pode vir Ninguém vai Ninguém vai olhar Mas por que que foi Por que que foi lá na frente Não Nós estamos Todos nós Somos sedentos De Deus Oh Deus Maravilhoso Meu Deus Como é maravilhoso Meu Pai Como é maravilhoso Eu fui a tua igreja Sim Se mostrando Meu Pai Ao teu altar Oh meu Deus Nós iramos tanto Como o Senhor Meu Pai Nós iramos tanto Meu Pai Que nós pedimos A tua misericórdia Meu Deus Ah meu Pai Aqui na frente Está o teu povo Se derramando Meu Deus Esse povo Meu Pai Que derrubou barreiras Para estar aqui Meu Deus Eu não teria condições De convencer essa pessoa Para vir aqui na frente Mas o Senhor É o Deus que conhece O nosso coração Meu Pai Nós não queremos Te servir Obrigado Nós não queremos Meu Pai Estar na tua presença Obrigado Não Meu Deus Nós queremos Que é prazer Te servir Foi por isso Que o Senhor levantou Esse ministério Meu Pai Para que a tua palavra Seja verdadeira Meu Deus Na nossa boca Isso Igreja Fale com Deus Agora Fala Senhor Eu me arrependo Meu Deus Eu me arrependo Dos meus erros Eu me arrependo De guardar mágoa De guardar ódio Fala Senhor Limpa o meu coração Senhor Eu reconheço Que a minha fraqueza Eu reconheço Que as minhas derrotas São por causa Meu Deus Que a tua presença Já não está mais comigo É porque eu tenho me covado Pra tudo Menos pro Senhor Então vem Espírito Santo Agora Vem Espírito Santo Envolva essa criatura Isso Pode chorar Pode se derramar Agora Porque essas lágrimas Elas vão lavar a sua alma Essas lágrimas Vão banhar o seu coração São todos E nos libertos Vão banhar o seu coração Vão banhar o seu coração São todos mas isso, seja sincero com Deus, conta tudo para Deus agora, fala meu Deus eu quero restaurar essa relação, fala Senhor eu quero fortalecer novamente essa relação, fala meu Deus eu quero novamente o Teu Espírito, eu quero nessa manhã Tua presença, isso, isso, agora peça o Espírito Santo, peça o Espírito Santo agora, peça a presença de Deus agora, fala vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem Espírito Santo fazer morada no meu coração aleluias, 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 sinta agora a misericórdia de Deus, sinta agora o perdão de Deus sobre a sua vida, isso igreja, aleluias, isso, fale com Deus, fale com Deus porque Deus não rejeita, Deus não rejeita aqueles que vêm até Ele, Deus não rejeita aqueles que o buscam, Deus não rejeita aqueles que o clamam, aleluias, glórias e glórias e glórias e aleluias, não diga nada agora, não diga nada, porque a Tua sinceridade traz a resposta de Deus, a Tua sinceridade, você vai sentir o amor de Deus agora, Deus não é como o homem que usa ditados, que a vengança é um prato que se come frio, não, Deus não é esse, e para você saber que Deus está aqui, Ele vai tocar em você em nome de Jesus, sinta o perdão de Deus agora, as Tuas lágrimas de angústia agora são lágrimas de alegria, isso, receba a presença de Deus, receba o Espírito Santo agora, receba o Deus vivo sobre a sua vida, você que me acompanha pela rede social, e você está vivendo da mesma fé, da mesma forma que você está vivendo aqui, seja agora tocado pelo Espírito Santo aí, o meu Deus te perdoa, o meu Deus te levanta, o meu Deus te renova, isso, sinta a presença desse Deus maravilhoso, aleluias, 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 glórias, glórias e glórias e glórias, louvado e exaltado é o Senhor, digno de toda honra e toda glória, a Ti Senhor nós nos rendemos, a Ti Senhor nós nos prostraremos, então derrama a Tua presença, meu Deus, Deus, derrama o Teu Espírito, que faz essa pessoa vencer, derrama sobre mim, o Teu Espírito, faz nessa canção a Sua oração, derrama sobre mim, o meu Senhor, faz-me sentir, faz-me sentir, a Tua presença, faz-me sentir, faz-me sentir, o Teu poder, eu sei que se importas comigo, eu sei que me amas também, eu sei que me amas também, é a Tua palavra que diz assim, é a Tua palavra que diz assim, jamais te lançarei fora, jamais te lançarei fora, então vem, então vem, então vem, Espírito Santo, vem sobre meu ser, vem sobre o meu ser, e renova, e renova, e renova, o meu viver, então vem, então vem, Espírito Santo, Dica de pé, igreja, e renova, e renova, e renova, o meu viver, Dica de pé, igreja, e chama o Espírito Santo, agora, vem, sobre o meu ser, levante as Suas mãos para os Teus, e busque o Espírito Santo, vem, deixa o meu vazio, e renova, e renova, o meu viver, derrama sobre mim, derrama sobre mim, derrama sobre mim, derrama sobre mim, oh meu Senhor, oh meu Senhor, faz me sentir, faz me sentir, a Tua presença, faz me sentir, o Teu poder, eu sei que te importas, comigo, eu sei que me amas também, eu sei que me amas também, é a Tua palavra que diz assim, é a Tua palavra, que diz assim, jamais te lança embora, levante bem alto as Suas mãos e chame a Ele, então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu ser, preencha o meu vazio, e renova, o meu viver, então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu ser, preencha o meu ser, e renova, o meu viver, diga a Jesus que você o ama, diga a Jesus que você o adora, diga a Senhor o meu prazer em estar na Tua casa, diga a Senhor o meu prazer em andar nos Teus caminhos, diga Espírito Santo, diga Espírito Santo, diga Espírito Santo, eu Te desejo, diga Espírito Santo, eu Te almejo, eu necessito do Senhor mais do que o ar que eu respiro, diga Espírito Santo, tudo que eu quero é Tua presença, não me faça sair daqui hoje sem o Teu Espírito, não me faça sair daqui hoje sem a Tua presença, então vem Espírito Santo, vem ó Deus maravilhoso, maravilhoso, aleluias, 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 glórias e glórias e glórias, aleluias, louvado e exaltado é o Senhor, digno é o Senhor, de toda honra e toda glória, vem ó meu Deus, envolve essa criatura, envolve essa pessoa com a Tua presença, receba o Espírito Santo, receba a presença desse Deus maravilhoso, isso, o Espírito Santo passeia nesse lugar, o Espírito Santo agora, Ele procura os verdadeiros adoradores, então que Ele te encontre agora, isso, busque com toda a Sua força, diga Senhor eu te quero, diga Senhor eu necessito de Ti, a minha alma tem sede do Senhor, aleluias, 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 glórias e glórias e glórias, aleluias, louvado e exaltado é o Senhor, então vem Espírito Santo, batiza o Teu povo nessa manhã, seja batizado no Espírito Santo agora, você que não tinha o Espírito Santo, receba o Espírito Santo agora, em nome do Senhor Jesus, na autoridade que Deus me deu, eu digo, receba o Espírito Santo, isso, pode falar em língua, se você tiver vontade, fala em língua, seja selado agora, seja selado no Espírito Santo, oh, aleluias, aleluias, nós Te adoramos Senhor, nós Te lhe dizemos, o Teu povo está Te adorando nessa manhã, meu Deus, a Tua igreja, meu Pai, se rende ao Teus pés, reconheça o Senhor como Deus, único e suficiente, aleluias, 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 glórias e glórias e glórias, aleluias, se você não encontra palavras, diga a Jesus que você o ama, diga aleluias, diga glórias, glórias e glórias e glórias e glórias, isso, dê glória a Deus, dê glória a esse Deus maravilhoso, receba o Espírito Santo, meu Deus, levando essa igreja, a viva, meu Deus, essa igreja, faz um povo forte, faz um povo vencedor, meu Pai, faz a diferença, no meio do Teu povo, que essa nação, meu Pai, seja ela conhecida pelos frutos do Espírito Santo, Senhor, meu Deus, Tu és o nosso Redentor, Tu és a nossa fortaleza, aleluias, 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 glórias e glórias e glórias e glórias, louvado e exaltado é o Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Redentor, Pai amado, então vem, Espírito Santo, então vem, Espírito Santo, sobre a vida do Teu povo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, nessa manhã, aleluias, 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 e esse é o Espírito Santo, vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui, Fala pra Deus que você está aqui esperando Ele, deixa a Tuação fluir, e me toca, meu Senhor, meu Rei, meu Senhor, meu Rei, é Teu, e esse meu coração, me recebe, e hoje é minha adoração, abraça o Seu corpo, quero ser oferta viva, em Teu altar, Minha vida, minha vida, eu entrego, minha vida, eu entrego, vendo as portas, sobre as portas, mesmo que não haja em mim, palavras pra dizer, quando o Teu amor invade o meu viver, Toque em minha vida, Toque em minha vida, Espírito Santo, seja tocado pelo Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, me renovar, me renovar, Espírito Santo, Faz o Teu querer, faz o Teu querer, faz o Teu querer, Espírito Santo, Toque Espírito Santo, toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, vem me envolver, Espírito Santo, E me renovar, e me renovar, Espírito Santo, Faz o Teu querer, faz o Teu querer, Espírito Santo, Toque Espírito Santo, toca nessa criatura, meu Pai, nessa manhã, seja tocado pelo Espírito Santo, seja envolvido por esse amor maior, Ninguém te amou, todo o Deus te ama, Ninguém jamais te amou, então sinta esse amor agora, Sinta agora o amor de Deus, sinta a presença desse Deus maravilhoso, Quero ser oferta viva, em Teu aludar, meu Pai, Minha vida eu entrego em Tuas mãos, Mesmo que não haja em mim, palavras pra dizer, Quando o Teu amor invade o meu viver, Toque em minha vida, toque em minha vida, Espírito Santo, Vem me envolver, Espírito Santo, E me renovar, e me renovar, Espírito Santo, faz o Teu querer, Espírito Santo, toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, faz o Teu querer, Espírito Santo, Entregue a sua vida pra esse Deus, Receba a presença desse Deus, Não há nada mais importante nessa vida, Não há nada mais importante nessa vida, Do que a nossa salvação, Passarão os céus e a terra, Mas as minhas palavras, Não há o que passar, Oh meu Deus, Não há quase o que o Espírito de nós, Nós somos como crianças, meu Pai, Que necessitam do Teu colo, Que necessitam, meu Pai, Da Tua ajuda, meu Pai, Tem pessoas aqui que não conseguem mais caminhar sozinhas, Meu Pai, Então venha, Senhor, E carreguem Teus braços, Carregem Teus braços, meu Pai, Oh Deus, maravilhoso, Como é bom estar na Tua presença, meu Pai, Mas se o mundo soubesse, meu Pai, Mas se o mundo entendesse, Quão maravilhoso é Te servir, Quão maravilhoso, meu Pai, Estar na Tua presença, Meu Deus, Faz nesse lugar a diferença, meu Pai, Faz nesse povo a diferença, Que venha nascer um povo, meu Pai, Que venha nascer um povo de Deus aqui hoje, Que haja uma renovação, Que haja, meu Deus, Um encontro, Uma conversão, Porque O Espírito Santo muda o homem, Então venha lá o meu povo, Em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, Diga, meu Deus, Em nome de Jesus, Eu entrego A minha vida, A minha casa, A minha família, Nas Tuas mãos, Diga, meu Deus, Em nome de Jesus, Eu tomo posse, Da minha salvação, Diga obrigado, Pela Tua misericórdia, Sobre a minha vida, Diga, graças a Deus, Glorifica bem, Que Deus é Deus maravilhoso, Glória a Deus, Pode voltar ao Seu lugar, Adorando esse Deus maravilhoso, Nas Palmas, igreja, Quero que valorize o que você tem, Você é o seu, Você é o seu, Tão importante para Deus, Nada de ficar sozrendo, O Senhor, Esse seu complexo e creio, Dizendo a vez que não é ninguém, Eu venho falar, Do valor que você tem, Eu venho falar, Eu venho falar, Do valor que você tem, Ele está em você, O Espírito Santo se move em você, Fazendo o gemido, Inesprevível, Inesprevível, Aí você pode então perceber, Que pra Ele é algo importante em você, Por isso levante, Enquanto, Exalte ao Senhor, Você tem o valor, O Espírito Santo se move em você, Você tem o valor, O Espírito Santo se move em você, A mão da professora e fala pra ela, Você tem o valor, O Espírito Santo se move em você, Você tem o valor, O Espírito Santo se move em você, Bem forte pra Jesus, Bem forte pra esse Deus maravilhoso, Diga graças a Deus, Pode sentar e dizer em nome de Jesus, Eu já vou abençoar vocês, Deixa só, Eu colocar minha massa aqui, Rapidinho, Amém, Eu quero pegar um testemunho, A Bíblia diz em 1 Samuel, Capítulo 10, Versículo 6, O Espírito de Deus muda o nome, Muda o nome, Eu queria chamar, O Eduardo, Para dar um testemunho, Vem cá, A Bíblia diz em 1 Samuel, Vem cá, Que ela vem o solo hoje já, Daqui a pouquinho os dois vão estar, Descendo as águas, Amém, Eles vão entregar a vida, Ao Senhor Jesus, Não, A igreja, Eles não estão sendo, Eles estão entregando a vida deles, A igreja, Mas, O Senhor Jesus, Posso ficar em cima? Som, O Eduardo está com a gente aí, Quase dois meses, Porquê, Hoje, Dois meses, Hoje, Exatos dois meses, Quando o Espírito Santo, Ele toca em uma pessoa, Ele muda, Talvez você faça, Eu estou há tanto tempo na igreja, Mas, Eu não consigo largar o vício, Eu não consigo largar, A bebida, De cigarro, O Eduardo, Ele já testemunou aqui, Né, Ele, Esposa, No primeiro dia, Chegou aqui, Já, Recebeu ali, A presença de Deus, Já sentiu o coração, De servir a Deus, Eduardo, Agora, Qual foi a bênção, Pastor, Pastor, Um dia todo, Comigo, O pai, Tico, Só, Eu estou muito feliz, Daqui a pouco, Eu vou selar, Minha linha, Se esconder, Eu venho, 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 Olha aí, É isso que eu digo, Que é o Espírito Santo, Olha a alegria, Que é, De vencer as almas, Olha, Talvez, Mas como que pode, Como que acontece isso, E, Dois meses, Hoje, Pastor, Deus, Tem que transformar, A nossa vida, De um jeito, Que, Eu estou, Até impressionado, Eu já, Eu venho, De outras igrejas, Mas, Nunca passeio, Eu estou passando, Nunca, O senhor já conheceu, Outras igrejas, Já conheceu, Outras igrejas, Como eu falei, Pastor, A gente, Ah, Deus já curou, A nossa alegria, De um ano, Ninguém, Deus, É, Estourou, Praticamente, Nosso casamento, Isso tudo em dois meses, Dois meses, Eu era uma pessoa, Insuportável, Difícil de conviver, É, Vitória maior, Pastor, Já faz, Amanhã vai fazer um mês, Amanhã vai fazer um mês, Qual foi a vitória maior? Olha, 25 anos, Pastor, Eu fico mal, Pastor, Quantos anos? Glória a Deus, Que maravilha, 25 anos, 25 anos, Não conseguia, É, Largar o rosto de cigarro, E, O dia que eu, O seu Jair, E o seu Gilberto, Queima aqui, Foi o outro que eu fui, No café, Que Deus maravilhoso, Não é? Olha só, Eu tinha 5 anos, Fumando, 25 anos, 25 dias, Só que eu falava assim, Para Deus, Deus, Se for, O pastor nem sabia, Porque eu queria, É eu e Deus, Eu queria vencer essa guerra, Só eu e Deus, Porque tudo que acontece, Na nossa vida, O pastor está por dentro de tudo, Está vindo sol densa, Ontem eu fui promovido, A gerente, Na minha empresa, E foi na fé, Do Eduardo e na fé, E não me contaram, Eu falei aí, Um pouco mais depois, Eu falei assim para ela, Olha, Se Deus voltar hoje, Joga essa porcaria, Esse gato, Olha, Tu não vai ser só, Olha aí, Olha como o Espírito Santo trabalha, Se Deus voltar hoje, Você vai perder a tua salvação, Por causa do cigarro, Mas eu alguma vez, A vida não dei a vocês, Eu alguma vez falei, Você tem que largar, Não, O pastor nem sabia, Nem só, Olha, Eu não sabia, O pastor, Eu nem sabia, Que você ia vir mal, Mas eu queria vencer, Eu e Deus, 25 anos, E eu falei para Deus, Deus, Mas se for, Para Deus tirar, Essa porcaria de cigarro, Eu não quero ter, Vontada, Eu não quero ter aquela abstinência, Eu quero que Deus me limpa de tudo, Pastor, Eu não tenho, Vontade, Eu só tenho nojo, Quando alguém passa perto, E o pastor, E assim, Depois que, 15 dias atrás, Que eu falei aqui, Que minha esposa ia se batizar, Deus, O diabo se levantou, Do jeito contra nós, Pastor, Só o pastor, Quando você falou, Que ia se batizar, Foi difícil, É difícil, Pastor, Igreja, Vocês pensam que é fácil, Não é fácil, Não é fácil, Tá, Mas eu, Dizendo a cabeça, Da serpente, E hoje, Daqui a pouco, Eu estou descer das águas, Da minha esposa, Sei lá, Vamos dar casamento com Deus, Beleza, Eu quero uma salva, Eu quero uma salva, Isso aqui, Isso aqui é a minha recompensa, Isso aqui é a minha recompensa, Eu sou um heró de almas, É aqui, Essas duas almas, Essas duas almas, Que estão sendo hoje, Hoje estão sendo salvas, Na verdade, Quando ele descendiu, O homem já foi o proibido da vida, Mas agora, Ele descendiu, Ele resolveu, Olha só, Não fez tratamento, Não tomou remédio, Mas o Espírito Santo, O Espírito Santo, Muda o homem, Acredite nisso, Por que é importante, Você buscar o Espírito Santo, O importante do Espírito Santo, É isso, Começa a entender, Eu tenho que largar, Quem tem o Espírito Santo, Sabe que tem que largar disso, Largar daquilo, Amém, Foi o que nós fizemos hoje, Nós viemos para frente, Viemos para frente, E reconhecemos a Deus, É isso, Que é claro a Deus, 25 anos, E eu não achava certo, Deus está abrindo as portas, E eu tenho um ofício, Eu não achava certo, Eu falava, Ficava em casa, Minha mulher, A gente não está fazendo certo, A gente não está fazendo certo, E eu sempre posso, Sentar lá atrás, Para mim, Porque o pastor sabe, Não consigo ficar parado, E eu comecei a falar, Deus, Eu quero, Participando da sexta-feira, Eu falei, Deus, Eu quero, O Senhor me limpa, Por completo, Me limpa, Por completo, Limpou, Alergia, Não sou mais aquela pessoa, Insuportável, Chego em casa, Vejo a minha abençoada, Deixa eu falar, A minha abençoada agora, Deus me livrou, Desse maldito, Isso, E estou, Cada dia, Olha só que ponto, Eu vim na sexta-feira, Da limpeza, Para que que é sexta-feira? Para limpar, Para que já tenha um vício, Está aí, Aquela, Aquela raiva dentro do coração, Que chegava em casa, Já queria, Obrigado, Olha só, Está vendo, Está vendo, Está vendo, Quando a pessoa, Não estou suportando, Não tem que ficar perto, Mas olha aí, Olha o Espírito Santo, Hoje tem paz, Ana Maria, Temos paz, Ele é, Hoje ele conversa, Ele brinca com as minhas crianças, Ele conversa mais do que eu, Ele entende mais com meus filhos, Do que eu mesmo, Coisa que antes, Ele não podia nem ver eles, Na frente dele, E hoje está abençoado, Está feliz, Meu Deus, Eu quero abençoar esse casal, Ainda que estão completando, Três anos, Três anos, Três anos, De união, E vamos abençoar, Daqui a pouquinho, Os dois vão descer nas águas, Daqui a pouquinho, Talvez lá, Você poderia ter um testemunho, Também, Que Deus me libertou, Por isso, Hoje você pode ser daqui, Pastor, Posso dar uma palavra, Igreja, Desculpa o que eu vou falar agora, Mas, Se você, Está parado na fé, Acredita, Que a gente, Está servindo o Deus vivo, Acredita, Se entrega, Se entrega, De corpo e alma, Como eu e a minha esposa fizemos, E Ele, Transforma, Ele transforma, A vida de todos, Acredita, Acredita que Ele, Ele é poderoso, Ele é Deus vivo, E está aqui, Que eu tenho certeza, Que hoje eu recebi o Espírito Santo, Lá atrás, Não, Eu ainda estou com o mundo, Tenho certeza, Que eu estou aqui, Não tenho certeza, Não tenho nem publicação, Que eu estou sentindo, É isso, Espiritizando é isso, Você consegue explicar, O que está acontecendo, Que maravilha, Traz o azeite aqui, Para a gente, Abençoar esse casal, E de pé, Em nome de Jesus, Vamos abençoar, 25 anos, Formando, Os dois, Os dois fumavam, A senhora fumava, Quanto é um? 10 anos, 10 anos, Arrumando, O Eduardo, 25 anos, Olha só, Imagina, Quanto, Quanto, Que ele gastou, Com um cigarro, E pergunta para ele, Ele, Ele está desde o primeiro dia, Chegando aqui, Mas, O que acontece, Coloca, Esses 25 anos de cigarro, Quanto, Que ele gastou, E agora, Agora, Cadê, Né? Segura? Isso, Agora, Está lindo, Amém? Quantas caras, Você fumava todo dia, O Eduardo? Eu ia ter minhas bocas, Ahn? Fumava umas duas? Umas duas caras, Que ele gastou todo dia, Você que fuma, Sabe, Quanto custa, Né? Isso, Do mês, Bota no ano, Seiscentos reais, Seiscentos reais? Seiscentos reais? A gente não sabe explicar, Aonde que, A gente não tinha dinheiro, Mas a gente sempre arrumava, Com o cigarro, A gente arrumava dinheiro, A gente não ficava sem cigarro, Assim, Aconteceu a explicação, Com o obrigado, É difícil, Que é isso mesmo, A pessoa não tem, Como pode a pessoa, Ela não sabe, Mas ela não fica sem o cigarro, Agora, Mais de seiscentos reais, Ele gastava, E normalmente, Quem fuma, Também bebe alguma coisinha, Né? Nunca bebeu? Nunca fui e bebi, Não, Nunca nada, Nem tomava, Tomava, Como diz o novo dia, Social, Né? É o social, Sabe o que? Esse negócio social, Quase deu um problema, Na aniversário que eu fui, Agora, O meu negócio agora, É só o suco da uva, Que eu disse para os pastores, Ah, 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 De tanto que eu ouvi, Eu nunca falei, De tanto que eu falo de Jesus, Para todo mundo que vai lá, Onde que eu trabalho, Mas é a inscrição, Né? E ontem, Eu estava indo embora, Tá? Eles me chamaram, Eles falaram, A partir de hoje, Vai ser promovida, E, Ontem, O meu patrão, Deu dois sucos de uva, Para o pastor, Né? E mês que vem, Ele criou todo o suco de uva, Para o pastor fazer, O domingo, Na Santa Santa. Tá vendo, Tá vendo? Tá vendo? O lado do trabalho, Já sabe que ele serve a Deus, Dois meses, Deus tem coisas muito grandes pelas três, Muito grandes, Se eu não me procurando aqui, Estende aí, Vão para cá, Igreja, Senhor, Meu Deus e meu Pai, Ó Deus, É o nome do Senhor Jesus, Eu apresento a vida, Meu Pai, Do Eduardo e da Maria, Meu Deus, Três anos, Que o Senhor uniu esse casal, E há dois meses, Meu Pai, Que esse casal se uniu com o Senhor, A Tua Palavra diz, O Espírito de Deus, Molda o nosso caráter, E é isso que eu tenho feito, Na vida do Eduardo e da Maria, Meu Deus, Em o nome de Jesus, Eu te peço, Consaga, Abençoa esse casal, Meu Pai, Consaga, Meu Deus, Com o Espírito Santo, Meu Pai, Dá a eles discernimento, Coloca, Meu Deus, Cada dia mais, Esse amor, De um para o outro, Respeito, Temor e tremor, E que eles possam, Permanecer, Meu Pai, Na Tua presença, Até a volta, Do Senhor Jesus, Eu abençoo, Em o nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Graças a Deus, Hoje está me tendo, Uma lua de mel, Não é? Agora sim, É, É bom demais, Não é? É maravilhoso, É, É uma coisa sem explicação, Não tem, É um, Foi um, Acho que foi melhor, Porque eu notei, Eu não fiquei tanto, Para ficar com ele, Sabe? Mas depois que ele veio, Parece que ficou tão diferente, Tão difícil as coisas, E daí chegou no ponto, O que vai ser bem? Não podia ver um com o outro, Sabe? E agora, Quando está ali para frente, Veio, A feliz, A feliz, Tá vendo aí, Viver no lua de mel de novo, Mas por quê? Porque a presença de Deus, Faz isso, Amém? O Espírito Santo, Não deixa cair na mesmice, Nem na rotina, E é o que, Talvez, Como a Dona Maria passou, Outra hora, Muitas mulheres, Passam hoje ainda, Mas por quê? Falta da presença de Deus, Como eu falei de Maracés, Amém? Feche os olhos, Senhor nosso Deus, E nosso Pai, Em nome de Jesus, Eu te louco, Te agradeço, Eu te glorifico, E te exalto, Meu Deus, Aquela vida de cada pessoa, Meu Pai, Que nessa manhã esteve conosco, Buscando a Tua presença, Abençoe, Meu Pai, Abençoe os dizimistas, Abençoe os ofertantes dessa hora, Porque é isso, Meu Pai, É isso que faz, Meu Deus, A fidelidade, Ganhar almas, Restaurar vidas, Através da palavra do Senhor, Meu Deus, Assim como o Eduardo, E a Dona Maria, Foram alcançadas, Meu Pai, Através desse ministério, Porque o ministério estava aberto, As portas estavam abertas, Para lhe atender, E aqui estão eles hoje, Meu Pai, Depois de dois meses, Dois meses, Testemunhando, Meu Pai, O casamento restaurado, Cura, Meu Deus, Liberto do vício, Do cigarro, Meu Deus, Assim também, Meu Pai, O Senhor, O Senhor, Para na vida de todos aqueles, Meu Pai, Que pisarem nesse lugar, Então, Abre portas, Meu Pai, Na vida financeira do teu povo, Se tem alguém passando por dificuldades, Meu Deus, Supra a necessidade desse homem, Dessa mulher, Em o nome do Senhor Jesus, Consagra as mãos, Meu Pai, Do dizimista, Do ofertante, Aonde tocar, As portas vão se abrir, O milagre vai acontecer, Em nome do Senhor Jesus, Diga, Meu Deus, Em nome de Jesus, Eu entrego, A minha vida, A minha casa, A minha família, Nas tuas mãos, E tenho certeza, Que eu saio daqui hoje, Abençoado, Transformado, Para a glória, Do Senhor Jesus, Diga amém, Diga graças a Deus, Glorifique a minha morte, A Deus do Deus, Maravilha, Eu tenho lá, Uma semana abençoada, Uma semana, Cheia de bênçãos, Tamaquenta, Muito bom dia, Que Deus abençoe a todos, Que me acompanharam, Acompanhando esse culto abençoado, Que vocês tenham uma semana abençoada, Produtiva, Cheia de bênçãos, E de vitórias, Está aí, O testemunho do Eduardo, Da Dona Maria, Que tiveram as suas vidas, Transformadas, Através, Do poder de Deus, Da palavra de Deus, Pois é, A palavra que cura, A palavra que salva, A palavra que lhe é, E se você, Ouvir, E praticar, Tudo o que nós ensinamos aqui, Se você colocar em prática, Você vai ter bênçãos também, Você vai testemunhar, Assim como o Eduardo testemunhou, E muitas pessoas aqui, Já testemunhado, Você também vai fazer, A sua parte, Também vai chegar, A sua hora, A sua vez, Em nome de Jesus, Que Deus abençoe a todos, Fique na paz, Nosso Senhor e Salvador, Jesus, Se você tem sido abençoado, Coloque seu testemunho, Para que mais pessoas, Sejam alcançadas, Através, Desse ministério, Se você, Sentindo o coração, De se tornar, Talvez você, Era dizimista, De um outro ministério, Ofertar, Um outro ministério, Você está sentindo o coração, De devolver o seu dízimo, Nesse ministério, A sua oferta aqui, Fique à vontade, Você pode entrar, Direto na conta da igreja, Direto, Onde você estiver, O estado que você estiver, Você pode estar, Semeando, Colocando a sua oferta, Nesse ministério, Para a obra de Deus, Lembra, Não por interesse, Nem por necessidade, Faça, Por amor, Bom dia a todos, Em nome de Jesus, Amém, Grande Jânio, Bem forte para Jesus, Amém,